Ei pessoal, e sejam muito bem vindos a Phoenix Wright, Ace Attorney. 26 december, salve de... Alice! O que você faz aí? Ah, Vero, é você! Que bom que o promotor Espara conseguiu sobreviver mais um dia. É, graças a você. Que alívio. Ei, ah... Por que foi que você fez aquilo, afinal de contas? Ah, estava escrito no roteiro pra fazer. Eu não sei. Eu só... Sabia que tinha que fazer alguma coisa. Sei que eu não sou advogada incrível que minha irmã era. Me desculpa. Ah, bom, você salvou o julgamento com aquilo. Só tenta se comportar daqui pra frente, tá bom? Tenta não ir pra cadeia de preferência. Tá. Pobrezinha, ela fez um bom trabalho, vai. Ela não precisava ser uma super advogada pra fazer aquilo. Ela resolveu do jeito dela. Já interrogaram você por acaso? Não, ainda não. O Espetor Gaspar estava aqui até agora pouco. Disse que, já que é a sua primeira ofensa, a gente te solta depois de interrogar. Pera, primeira? Ah, e ele queria que eu já deixasse pronto o dinheiro da fiança. Pode pagar pra mim, né? Uá! Ah! Eu não sei quanto que é. Eu acho que ele te manda uma conta depois. Ah, que legal. Viu, Alice? Ok. Algum progresso com a Aline? Para de perguntar isso, Fênix. Eu não consigo alcançar ela de jeito nenhum. Eu tentei, eu juro que tentei. Eu sei que você tentou, Aline. Ô, Alice, quer dizer, desculpa, eu já tava... Droga! Ignora isso que eu falei. Talvez eu não deveria ser preparada com o meu treinamento. Não, você tá mandando bem, Alice. Parece que ela tá mesmo fazendo o melhor que pode. É você que não percebeu isso até agora, Fênix. A gente veio procurar alguma cachoeira aqui por perto. Será que eu vou ver a minha irmã de novo algum dia? Você provavelmente não vai vê-la, mas você pode ser ela se quiser. Ajudaria bastante, mas bom. Vamos atrás de mais pistas, porque vai ser disso que vai se tratar o episódio de hoje, não é mesmo? Ah, o parque continua cheio de policiais, mas menos do que antes. Será que o espelho da Esparta aqui hoje? Hum... Talvez... Ah, não, eu sei que esses passarinhos estúpidos estão. 26 de dezembro, lago que abaça a praça pública. Ainda não encontrei o Mauro hoje. Deve estar estourando o cartão de crescimento em um encontro com a sua querida Nívia. Vocês falaram que era a marca de shampoo e isso? Eu não conheço, desculpa. Mas... 26 de dezembro, bosque lá, um cabaça. Oh! Hein, inspetor Gaspar? Oh! Hein, meu chapa? O julgamento de hoje, ahm... Hum... Ah, sim, o que é que tem o julgamento? Ahm... Bom, é que... Eu ia dizer, mandou bem lá. Mas não seria verdade. Qual é? Eu mandei muito bem! Será que você salvou o seu espada, não é? Eu não sei, acerto, como te agradecer, sabe? Ahm... Obrigado? Você pode tentar falar obrigado. Ó. E o inspetor Gaspar? Quer dizer, não. Você, espetor Gaspar, faz alguma ideia de qual estratégia o Von Caron vai usar amanhã. Parece que ele vai chamar uma nova testemunha. Uma nova testemunha? Ah, é? Ele disse no tribunal, mais ou menos... Ele falou sobre duas testemunhas. Havia duas testemunhas. A minha voz de vampiro está cada vez melhor. Bom, eu... Eu estava me perguntando que era essa outra testemunha. E quem você acha que é? Ah, foi mal, mochapa. Eu adoraria te contar, mas eu não tenho o aval necessário para liberar essa informação. Ah, ok. Entendo, eu acho. Ele também fala sobre o Espada? Tem uma coisa sobre o Eduardo que eu queria te perguntar. Ah, o que foi? Ele tem medo de terremoto. Porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito falando disso também. Ah, o Senhor Espada não fala muito sobre si mesmo. Mas tem uma coisa que ele deixa bem clara. O ódio que ele sente por crimes. O que levou ele a se tornar um promotor. Achei que ele ia falar e por terremoto. Ah, e o medo que ele sente por terremoto. Tudo começou com aquele incidente. O DL6. Aham! Esse mesmo. Há 15 anos. Quando eu vi o próprio pai ser baleado bem diante de seus olhos. Até hoje ele sente a dor. Dá pra ver nos seus olhos. Cara, mas... O que você ia ver com o terremoto? O pai dele morreu por um tiro, não foi? Ah, eu não sei. Quero falar com você sobre a Alice Sato. Na verdade, eu não quero. Só quero esgotar as opções. Ah, ah... Ela já não foi solta? Estranho. Eu falei pra soltar ela assim que tivesse terminado com a papelada. Ai, ai. Nem imagino o que teria acontecido na audiência de hoje se não fosse por ela. Quando eu havia sido arrastado pelo oficial, eu... Vou ser sincero, chapa. Chegou a cair umas lágrimas. E o Senhor Espada ficou tão comovido que eu vi os lábios deles até tremer. Ah, sério? O Eduardo? O nosso robôzão? Pois é. Ele ficou muito grato pelo que ela fez. Eu vou voltar pra delegacia agora mesmo. Vou arrumar a papelada da Alice e liberar ela assim que possível. Valeu. Ah, espera. Ah, eu só tava aqui pensando... Quanto vai ser a fiança? Relaxa, chapa. O Senhor espara quem vai bancar a coisa toda. O quê? O Eduardo? É, ainda bem, né? Eu não contei não. Ele está grato pelo que ela fez no tribunal. É bom então, chapa. Não vai se esquecer de passar lá pra pegar ela, hã? Talvez eu consiga convencer o Eduardo a pagar meu aluguel também. Não seria má ideia. Mas bom, vamos até a delegacia ver se isso funcionou, não é? Eu não ia querer ser o cara que ia deixar uma garotinha esperando lá dentro. Ainda mais porque isso provavelmente seria crime. Sala de visitas. Ah, oi, Vero. Até que enfim. Eu já fui liberada. Eles terminaram a papelada. Enfim, livre-star, hã? Os interrogadores foram muito maus. Já entraram dizendo... Tá bom, o que foi que você aprontou dessa vez? Como se eu fosse uma criminosa ficha suja. Acredita. Não, não é mesmo. Você já tá aqui duas vezes. O que importa é que eles liberaram você, no fim das contas, não é? O que me lembra? Valeu pela fiança. Agradeço ao Eduardo. Hã? Foi ele que pagou a sua fiança. Disse que estava grato pelo que fez e tudo mais. O promotor espada fez isso? Ai, meu Deus. Eu tenho que retribuir o favor. Ele meio que retribuiu o seu favor fazendo isso. A gente precisa vencer esse caso, Vero. Tá bom, nós vamos tentar. Mas, é. De novo. Ele só tava retribuindo o favor que você fez a ele. O que acho que devemos fazer agora? Não é como se eu os devesse saber, mas... urgentemente reunir mais pistas. Podemos ir à procura pela baça. Eu acho uma ótima ideia, Alice. É brincadeira. O quê? Mas... Mas é. Se tiver alguma pista por lá, o parque é uma boa ideia de irmos. Bora? É claro. Tá bom, então. Vamos. Ah! Vamos querer alguma coisa sobre a baça, mas... Eu acho que não vai rolar. Parque do Lago Cabaça. Não tem tantos guardas aqui hoje, não é? Eles devem ter voltado para a delegacia para trabalhar no caso do Eduardo. E aí, povo? Olha, você não é Sheila. Vocês foram o que foram hoje, senhor? O que foi que a gente fez agora? Uai, não tô reclamando, não, senhor. Sabe, eu andei matutando um pouquinho e estranho de refletir. Quê? Eu percebi que seu matismo é um bocado de responsabilidade, senhor. Mas eu fiquei lá só falando com as que é baguete que me apareceu na cabeça. Sheila. E que ela disse? Eu quero compensar vocês. Compensar? Opa! 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 Me fale sobre essa compensação, audiência de... Na... Audiência de hoje. O que você achou do julgamento? Não, eu quero saber a compensação. O que ela vai nos dar? É, por ser honesto, eu só tava lá mais pra dizer que eu fui testemunha. Mesmo de não ter visto trem nenhum. Mas eu meio que me convenci que tinha. Desculpa, eu. Sei que só sirvi de atrasanar a vida de vocês. Bom, memórias são mesmo um negócio vago e complicado. Pois é, eu aprendi isso. Agora eu já sei. Ah, mas mãe, é pra quando eu testemunhar outro assassinato. Isso! Você disse pela primeira vez que você testemunhar um assassinato, não é? É! Qual é, Sheila? Tu não viu nada ainda. Mas e quanto a baça? Ah, yeah! Ah! Ah! Pelo que eu tô vendo, o julgamento fez isso. Foi só aumentar a fama da baça, senhor. Eu vou tirar minhas fotos, inclusive, e ficar famosa por demais da conta, senhor. Ah, é isso aí, Sheila. Manda ver. Eu queria ser uma fotógrafa e investigadora também. Então eu termino seu treinamento espiritual primeiro. Meu Deus, Fênix, deixa a garota em paz. Que saco! Se ela quiser abandonar os espíritos e fazer uma faculdade, ela pode fazer. Sheila, o que você quer dizer com compensar a gente? Bom, espia só. Eu tenho um pouquinho de informações pra vocês. O quê? Aquele coisa ruim do Von Karma queria que eu ficasse de bico fechado sobre ela. Que informação? Agora que vocês estão indo onde eu quero chegar. É! Ah! Eu achei que podia entrar a gente numa certa troca. Pera, troca? Eu achei que isso era pra compensar a gente, não? Uai, mas é claro, senhor. Eu ofereço uma troquinha de nada pra mó compensa de vocês. Que? Informação nem de graça não, uai. Ai, que saco aqui. Ah, ei! Eu tô vendo vocês pensando uma nossa com essa gente interior e sofisticada. Tá escrito bem na testa de vocês. Ah! Mas eu digo pra vocês, muita gente por aí é bem mais sofisticada que vocês. Ah, eu sou só exceção, tá? Então, como é que vai ser? Vai fazer estranho ou não, senhor? Ah, Sheila... Ah, o que faremos, Vera? Ah, eu não posso recusar, não é? Não é como se tivéssemos outra pista, então... Eu acho que não temos escolha. Tá bom, quanto é, Sheila? O que é que é? Ah, você tá endoidando de vez? Ah! Eu posso não ser sofisticada, mas eu não tô tentando assaltar pobre, não, senhor. What? Você só pode trocar informação por outra informação. Presta atenção. O que eu quero é mais informação sobre a baça. Ué! Pera, quê? Eu sabia que a baça ia nos ajudar em algum momento. Mas a baça não... Quer dizer, a baça pode não existir. Cala a boca, Félix. Tá, eu quero que aprove que ela não exista. Ah, caramba. Eu vou ficar espiando no meu postante, pode ser? Se encontrar algum trace, vocês podem vir falar comigo primeiro, entenderam? Ah... 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 Tá bom, então. Até mais. Ah... Oh, wait, what? Pera, o quê? Meu controle bugou. Ah! Ah! Ah, ok. Ah! Meu Deus. Tá bom. Vero, tá no... Ah! What the fuck? Ah! Ca... Caçada, eu não li. Droga. Você não tá querendo dizer... A baça? É claro que sim. A gente vai caçar a baça. Mas é contra o Eduardo. Vamos procurar a baça por ele, Vero. Não percebeu ainda. É... Pelo Eduardo. Talvez a gente possa achar uma especialista em mitos de monstros. Nós somos especialistas aqui, Vero. Pra onde que eu vou mesmo? Ó, deve estar em algum lugar aqui no lago. Ou no parque. No carro. Meu Deus do céu, meu... Eu tentei... Eu juro que eu não queria vir pra cá. Meu controle tá bugadíssimo. Mas tudo bem. Eu acho que tem coisa aqui. E aí, meu chapa? Ah, o que foi? Você parece meio distante. Espera. Não vai dizer que você fez alguma coisa pra prejudicar o caso do senhor Espada de novo? Como assim de novo? Ó, aqui... O que quer que seja... Tira uma cadeira aí, meu chapa. Tô aqui pro que precisar, sabe? Só não dá pra dinheiro. Tudo bem, eu não ia pedir isso. Embora eu precisasse, mas... Me fale sobre a baça. Vem cá, espetor Gaspar. Você conhece a baça? O monstro lá no lago com a baça? Eu nunca vi, né? Com mim, eu só ouço falar. Pois é. É que a gente tá procurando por ela. Oi? Ficaram malucos, é? Perdendo tempo caçando o pé grande numa hora dessas. Já que é assim, por que não fazem o interrogatório no meu lugar? O inspetor Gaspar tá me assustando, Vero. Eu contei pro inspetor Gaspar sobre o trato que fizemos com a Sheila. Vero, na próxima vez você podia falar isso mais cedo, né? Foi mal. Ela me interrompeu no meio da narração do que aconteceu. Ah, agora eu entendi, chapinha. Desculpa por gritar com você. Tá bom, então. Eu, o inspetor Delis Gaspar, irei ajudar vocês na busca pela baça. É o quê? Eu vou emprestar pra vocês algumas das nossas mais novas armas secretas pra charpistas. Jura? Deixa até vocês escolherem quais. Oh, aqui. Beleza, passa aí as coisas. Calma aí. Tudo no seu tempo. Primeiro eu vou mostrar elas pra vocês. Ok. Suas ferramentas topo de linha do nosso pessoal. Apresentando a arma secreta número um. Míssel. Míssel? Um cachorro de polícia. Ainda é em treinamento, claro, mas... Míssel! Míssel! Vem cá, rapaz. Ai, meu Deus! Eu acredito no Shiba. Ai, que gracinha. Olha, Beiro. É um cachorrinho fofinho. Eu quero essa arma. Um cachorrinho fofo. Como ele vai nos ajudar mesmo? Eu não sei. Eu não ligo. Eu só quero levar ele pra casa. Ele é tão fofo. Às vezes temos a arma número dois. Uma vara de pescar. Toma. A minha vara pra vocês. Espetor Gaspar. Estamos atrás de um monstro aqui. Eu sei. E como é que a gente vai pegar um monstro marinho com uma simples vara de pescar? Só vai saber quando tentar, meu chapa. Tá bom. Chegamos à última arma. Tô super emocionado, mas ainda não vi nenhuma budigã que você mostrou justo até agora. Arma número três. Detector de metais. Toma. Espetor Gaspar. A gente tá atrás de um ser vivo, sabe? Eu sei. Como é que a gente vai localizar ele com detector de metais? Aí nunca se sabe. Vai ver. Ele andou comendo um monte de latinha de refrigerante. E aí? O que vocês vão querer? Pera, tem que escolher, sério. Ah... Eu não consigo escolher, Fiorno. Os três são tão perfeitos. Nem falo. O míssil é o mais legal. Eu também não consigo escolher. Mas pela razão oposta. Cala a boca, Félix. Eu te odeio. Fazer o quê? Eu acho que eu vou ter... Ah, eu tenho que escolher mesmo. Tá, calma lá. Entre todos esses, obviamente, o que faz mais sentido é a vara de pescar. Embora seja um monstro, né? Mas... O míssil e o detector de metais aqui não são. Ahn... Tá, se eu tivesse que ir com algum deles, eu definitivamente iria com a vara de piscar. Pelo menos a... Oh! Não! O meu controle bugou! Ah... What the fuck? Ah! Ah! Para! Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não... Eu posso pedir de novo, né? A pista. Ou a arma do... Você tá zoando. Eu só não sei o que é que a gente vai achar com isso. Eu também não! Lembrando! Vocês estão caçando um monstro. Tudo é possível! Tudo mesmo! Eu não acredito. Como que eu vou pegar um monstro com detritores de metade? Eu não posso pegar de novo. Ahn... Ok! Eu talvez volte aqui depois, o Gaspar, ou o The Software Set no meu jogo, para... Poder... Ah! Ok. Pelo menos eu sei ver a pista. Ah! Eu tenho que... Me... Dar uma arrumada nesse controle, cara. Oh, wait. What? Quê? Mas... O que que é isso? É um samurai de aço, Vero! Fala aí, Alice! Mauro... O que que é aquilo? Ah! Foi ideia da minha namorada! A Nívia! Ela chegou e tipo... Se você botar isso aqui, vai ser tipo muito irado demais! Cara! Ela deu pra mim! Junto com a faixa! Nossa! É impressionante como ela arranjou isso tudo pra você! Pois é! Ela tem altos contatos, sabe? E agora que o programa acabou, ela arranjou os dois de graça! Eu também tenho contatos com o pessoal lá do estúdio! Ah, sei! Ah... Me conte mais sobre o Eduardo! Eu não tornei pro samurai! Fala aí, Vero! Como foi lá o negócio do Edu, afinal? Bom, deu pra gente sobreviver ao primeiro dia do julgamento! Mas não posso dizer que as nossas chances parecem muito boas! É... Sei! Em cá, Mauro! Sabe qual é a fraqueza secreta do Eduardo? Ele tem pavor de terremotos! Reage que nem criança a eles! Hã? Que estranho! Eu não lembro dele ser assim na escola! Ele não era? Jura? Bom, a gente só ficou na mesma turma por um tempo! Ele mudou de escola rapidinho! Mudou? Sim! Quando ocorreu o incidente da L6! Mas olha que parece que o Mauro não sabe dele! Hum... Porque ele saberia, afinal de contas, ele é o Mauro! Ah... Eu não sei se eu quero saber desse samurai enorme aí agora! Eu tô mais ocupado contra as coisas! Mauro foi mal! Talvez eu... Consiga convencer a Sheila de que... Oh, e aí? Uai! Tudo bom com vocês dois? Conta aí! Descobriu algo sobre a massa? Ah... É... Não! Nadinha! Não tivemos sucesso ainda, Sheila! Desculpa! Pois é, me ocorrer, hein! Essa semana eu tenho feito um free danado aqui, depois de noite! É... Eu imagino! É verdade! Está começando a enfriar! Eu queria que esfriasse aqui também em casa, mas... Eu acho que... Eu vou espirrar! Eita ferro! Não espirra não! Atchim! Eu falei pra você não espirrar, senhor! Ah, eu configurei a câmera pra reagir a barulhos menos intensos que aquele bang lá! Ai, meu Deus! Agora até aquele salário de dedos do Von Karma faz ela tirar as fotos! Desculpa! Desculpa! Não cobro os custos do filme, não, senhor! Vero! Paga ela! Ai, meu Deus! Isso é sério! Mano, eu espero que o Spada me pague bem por esse caso, porque eu vou precisar! O que é que você vai fazer se a Bassa não existir? Chá de ser fotógrafa investigativa! Como é que é? Caja de quê? Só tem uma fotinho no meu nome até, então! Uma foto boa? Oh, senão! É um OVNI? Oi? Um OVNI? Mas, pois, eu não consegui tirar foto do que eu faço e a minha carreira explodir, e aí acabou-se! Largue isso e volto pra faculdade! Ah, então, você é mesmo universitária? Oh, eu tranquei a bichinha por um tempo! Sei! Ahm! Ué, por que que não marcou a Bassa? Ah! Ah, ok! Ahm... Nesse caso, eu vou pra outro lugar, eu acho! Eu não quero perder meu tempo! Aqui! Eu ainda não vim pra cá! Esse lugar é sempre tão inquieto! Será que a locadora de barco se fechou de vez? Bom, considerando o assassinato no lago e tudo mais... Eles devem ter tirado férias até a poeira baixar por aqui! Entendi! Oh! What? Feiro! Tá pitando! Detentou os metais, achou alguma coisa? E a... Avisou alto pra dedéu até! O que quer que seja, deve estar naqueles arbustos ali! Vai lá ver, Alice! Vai! Por que que eu tenho que ir? Só vai! Pega o sim! Ah! Vera! Olha isso aqui! Hã? Um tanque de ar? Ah! A válvula parece estar quebrada! Eu pensei que era a baça! Como assim? Alice! Pra começo de conversa! Por que a baça estaria nos arbustos? É! E além disso, por que o detector de metais iria reagir ao monstro marinho? Você é boba! Eu vou usar a palavra burra porque você não merece isso, mas... Tem alguma coisa emaranhada nesse troço! Olha que parece... Uma linha de bandeiras! Bom, isso aqui a gente achou é melhor a gente levar, né? Ah, essa coisa pesa! É, eu acho que é o que eu vou ter que levar no fim das contas! Mas bom, é uma pista! Agora... Eu não sei pra onde ir! Ai, Mauro! Fala comigo desse grande samurai! Ah! Quando foi que você arranjou aquele treco gigante? Ah! Treco? O granalhão ali? Eu já tô com ele há mais ou menos um mês! A molecada adora! Pera, mas... Por que ele não tava aqui ontem, então? Ah! 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 Pois é! O compressor escangalhou, sabe? Por que você tá falando desse jeito, Mauro? Ah! Compressor? É aquele aparelho que fica do lado da minha barraca! É o que usa pra botar o samurai de aço no ar! Ele quebrou há uns dias aí e eu tive que ficar... Eu tive que mandar ele pro conserto! Ai! Eu aqui achando que ele enchia só com um sopro! Meu Deus! Isso seria... Desumano! Mas o que acontece com esse tanque aqui? Pera! Será que eu tô... Viajando demais achando que o tanque pode ser usado pra encher esse cara? Faz sentido se você parar pra pensar! Não, pera! Deixa eu ver só uma coisa antes lá no... Na parada dos barcos! Não tem... Tem nada aqui que eu possa... Interagir! Ah! Tá, então... Deixa pra lá! Achei que ia aparecer alguma outra coisa agora que eu falei com ele! Mas não! Eu realmente tô perdido aqui! Vamos tentar mostrar isso pra... O quê? Um tanque de ar? Aquela bandeira... É do... A da América do Norte? Ah! Mauro! Eu queria te fazer uma pergunta quanto a esse tanque! Uh! Ah! Isso é... Você já viu isso antes? Você já viu ele antes? Ah! Quem é? Ah! Não! Não! Nunca vi mais gordo! Gilo! Quem é que seria um maluco o bastante pra dar um mergulho no frio que ainda tá dando à noite? Eu não pude deixar de notar o olho dele... Pest... Tá... Que o olho dele pestanejou? Vou demonstrar o tanque! Ah! É melhor eu continuar nessa linha de perguntas mais um pouco! O quê que é pestanejar? Eu acho que é o que ele tá fazendo, né? Ah! Blá, 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 blá... O que que tem ele e tal? Isso é seu, Mauro! Vem cá! Esse tanque de ar aqui é seu! P... Por que eu ia ter um negócio desses? Bom... Tá vendo a linha de bandeiras presas na válvula do tanque? É igualzinha a linha de bandeiras próximas ao samurai de aço! Toma essa! Deve ser coincidência! Essas linhas de bandeiras a gente acha em tudo que é lugar nessa época! Tipo, em escolas, sabe? E em queimas de estoque de supermercados também! Além de que, pra que eu ia precisar de um tanque? Pra inflar algo, talvez! Você usou o tanque para encher aquilo e não usou? Hum... Encher o quê? O que mais? Aquele balão do samurai de aço! Tá! É! Toma essa, Mauro! Pera, isso realmente... Por que que você me perguntaria uma coisa dessas, cara? Parece que eu acertei na música! Caramba! Eu jurava que não dava nada pra essa pergunta, mas... Pois é! É! Hum... Pra falar a verdade... Tipo, o compressor que eu normalmente uso tinha pifado, sabe? Daí eu decidi usar um tanque pra encher ele! Só dessa vez! E, bom... Meio que deu zebra! Como eu suspeitava! Então... É, vamos perguntar mais sobre o tanque! Deu zebra? É... Pois é! Dá pra você ser um pouquinho mais específico, Mauro! Ah, vai! Cara, é um lance meio embaraçoso! Eu não quero falar dele! Fala, fala! Ah... Tá bom! Só porque você pediu, garuchinha! Lá vai! Como eu falei, o compressor tinha quebrado! Daí eu peguei o tanque pra tentar encher o samurai de aço com ele! Foi aí que... Ah... Oh! Revelamos o segredo! O tanque disparou que nem um foguete! Ai, meu Deus! Era isso o tempo todo! Levando o coitado do meu samurai de aço com ele! Era isso! Esse foi o segundo bang! O quê? Em direção ao lago cabaça? E me deu um baita susto! Grande do cabaça! O quê? Tá, pera! Isso não só resolve o problema do bang, quanto de outra coisa também! Ah... Quer dizer, então, que o tanque que o samurai de aço que você estava enchendo saiu voando e depois isso... Bom, todas as coisas aconteceram lá por volta do dia 20... Dia 20... Uma semana atrás... Até onde deu pra ver, o tanque saiu voando em direção ao lago! Daí toda noite, desde então, eu tenho saído de barco pra procurar! Por que você procura de noite e não de manhã, cara? Afinal de contas, esse samurai de aço foi presente da Nivea! E quando foi que você me encontrou? Antes de ontem à noite! Ah! Meu Deus, meu controle! Ah! Ele voou pra longeão! Eu levei quatro dias pra encontrar o danado! É... Vocês já estão chegando no mesmo lugar que eu, né? Antes de ontem à noite! A noite do assassinato! Foi mal pra eu não ter contado isso, veram? É verdade que eu tava meio aqui na noite do crime! Mas também tem isso! Eu voltei pra casa antes de dar a minha noite! Ou seja... Não sabe de nada o que aconteceu! Não! Pera, então não tem como ter sido o segundo bang? É... Eu tenho o seu lado positivo! Pelo menos o mistério a gente resolveu! O mistério? Talvez devessemos ir lá contar pra ela! Mas pera, o segundo bang... Foi no mesmo dia do assassinato! E... Ele disse que isso daí foi há mais de uma semana! Foi dia 20, não foi? Ahm... Eu não sei, mas... Tudo bom, advogado? Tem... Tem a informação que eu preciso? Já arranjaram aquela informação da baça pra mim? Ah... Eu sinto ele informar, Sheila! É com grande pesar que eu digo isso! Mas a baça não existe! Eu sei! Eu sei! É uma péssima notícia, mas... Não existe baça nenhuma, Sheila! Era só o ba... Baca do mal... Como é que vocês têm tanta certeza? É sério isso, Vera? Mas... Vocês têm... Alguma prova que a baça não existe, senhor? A prova que a baça não existe é... Essa aqui... É claro que eu tenho provas! Nenhum advogado de respeito faria uma alegação sem provas para reforçá-la! Eis aqui a prova de que a baça não existe! É esse tanque de ar, não é? Toma essa! Pá! Na cara dela! Eu toco esse tanque! O tanque de ar do Mauro? Que a gente quer que vocês carregam esse tanque de ar pra isso? Parece pesado, vocês não cansam não? Essa é a baça! Ah, mas... Como é que é? O que você quer dizer com isso, Vera? Tem uma barraquinha de comida aqui perto! Uma barraca de cachorro quente! Lá tem um boneco inflável de um samurai! Por volta de uma semana atrás, um mané que, por acaso, é amigo meu, tentou enchê-lo! E pra isso ele usou um tanque de ar, mas quando a válvula soltou, ele saiu voando pelo lago! Foi quando, parece que fez o segundo bang! Bem alto, quando isso aconteceu! O bang, quer dizer... Mas... Ah... Um bang? Eu entendi errado! O tanque caiu no lago! Levando o samurai murchi consigo! E na mesma hora... Ok! Havia um casal chegando fora! Isso daí eu entendi! Mas isso daí não foi na noite do crime! Tá de manhã até! Tá de manhã até! Ah, espera aí! Então, você tá dizendo que a baça... Na verdade é o samurai de aço? Ah, meu cérebro tá fritando, cara! Eu acho que tem alguma coisa errada! Eu devo estar pensando em alguma coisa errada! Vocês sabem mesmo como estragar o sonho dos outros! Desculpa, Sheila! Não tem nada, não! Você venceu! Vou dar a informação do jeitinho que eu prometi! Tatinha da Sheila! Vai, passa a informação aí, garota! Tá, conte-nos a informação que você tem! Promessa é dívida, né? É, vai, anda logo! Eu ouvi um jami falando aqui, fofocando sobre a testemunha de amanhã! Disseram que vai ser o zelador da locadora de barcos que fica pra lá! Locadora de barcos... É, essa moça lembra... Tem gente lá? Que parece tão abandonada! Só esse velhinho que mora lá sozinho! Acho que vocês deviam dar uma olhada, hein? Ah, obrigada, Sheila! Vamos sim! Basta lá investigar, Vero! Ok! Espera um tiquinho aí! Tem mais alguma coisa? Tem sim! Lá na noite do assassinato! A minha câmera disparou foi duas vezes! Ah, oi? Ah, sim! Você disse! Espera, quer dizer então que você tem outra foto? Ela tinha dito isso! Mas a gente não insistiu nessa foto, não foi? Teram até tem outra foto, mas não tem nada nela! Achei que ia ser inútil de usar com prova, por isso eu não mostrei! E... não sei! Pode não adiantar de nada, mas... Tá, fica por você! Aqui! Ela vai servir, né? Foi uma prova, então! Tchau pra vocês! Vai direitinho, viu? Agora eu vou é... Xuxu... Xuxu... Xuxar, meu strange... Hã? Xuxar não é mergulhar? Coitada da Sheila! É tudo culpa do Mauro! É, Mauro! Tô vendo que a lenda continua! A lenda? É, a lenda do Mauro! A famosa entre todos que passam qualquer tempo com ele! Se tem treta, só pode ser o vário! Pra variar! Esse Mauro precisa de alguém pra botar ele na linha! A Nívia tá aí pra isso, mas... Ela meio que contribuiu pra esse samurai aí virar o tal do monstro! Bom, eu acho que eu não consigo ver, né? A foto! Ah... Que saco! Ok, então! Eu acho que temos um novo candidato com quem falar! Uma nova testemunha, assim, dizendo! E eu vou para lá! Mas sei que eu vou estar no banheiro, porque eu tô super apertado! Ok, voltamos! Tá legal, vamos ver! Eu tenho que ir pra barraca lá das coisas, né? Na locadora! 26 de dezembro! Locadora de barcos! Não tem ninguém! Feiro, olha! É a loja de barcos que a Sheila tava falando! É verdade, nós já vimos aqui algumas vezes, Alice! Não parece ser ninguém por perto! Bom, vamos dar uma conferida nela mesmo assim! É! Tem como abrir essa porta? Eu deveria ter clicado em ir para, né? Provavelmente é o certo se fazer, peraí! Ah, blá blá blá! Caso do assassinato fecharam, não? Ok! Deve ser isso daqui! É! Cabana do zelador! Oh! What the fuck? Aquilo é empalhado! 26 de dezembro! Cabana do zelador! Oh! Fuck! Ah, Letícia! É você! Ah! É o Rodolfo! Isso aí que tá com você! Ah! 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 Onde é que vocês estavam? Eu tava morrendo de preocupação! What the fuck? Feiro! Cuidado você disso! Ah! Não! Letícia! Quer dizer, Alice! Eu acho que é melhor você lidar com isso, Alice! Letícia! Ah! Sim! Até que enfim se decidiu, não é mesmo? T- Decidi! Vai tocar a casa de massas depois de eu morrer, não é? What? Massas? O que é que tá acontecendo? Ah! Eu fico muito, muito feliz de ouvir isso! Seu pai está tão orgulhoso de você! Quando vocês forem embora... É a música do Massa Fera! Ah! 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 Como é que um velho que nem eu ia fazer pra tocar esse negócio? Ah! Nilce! As crianças já voltaram! Ah! Não! Nem ferrando! Olá! Olá! Nem ferrando que o papagaio se chama nisso Vero, o que foi isso? Um papagaio Ali no poleiro Rodolfo Sim? Eu deixo o miojo pingado em suas mãos capadas Meu filho Vero, o que é esse tal miojo pingado? Considerando as informações disponíveis Eu acho que deve ser o nome da casa de massas dele Ah, não Ah, que alívio, não é mesmo, Nilce? Olá, olá Curru-paco O que é curru-paco? Aham, é a primeira vez que eu dubo um papagaio, tá? Releve Ele dormiu? What? De alívio, eu imagino Aqui, eu não queria ter que acordar você Mas e aí, cara? Sobre essa locadura de barcos Então Aqui é uma locadura de barcos, não é? Que maluquice é essa, Rodolfo? Aqui é o palácio das massas O miojo pingado Se bem que, parando pra pensar, faz um tempo que ninguém perde o miojo aqui Esses meninos só entram aqui falando Aê, Brody Descala um barco aí pra nós Por isso, deixa os barcos lá fora Essas crianças de hoje em dia, não dá pra entender elas É Eu também estou bastante confuso Veram? Isso aqui não vai dar em nada Mas esse senhor é a testemunha de amanhã, não é? Nós temos que dar um jeito de tirar alguma informação dele É... Por mais desafiador que isso possa parecer Ahm... Cara Não, eu não quero perder muito tempo aqui Então se você puder, por favor Colaborar com a gente Ah Isso aí é um distintivo de advogado? É sim Como que ele... Eu não acredito Esse senhor é a primeira pessoa que reconhece o meu distintivo? É, boa, Fênix Como eu não sei, mãe? Hum... Eu estou ficando tonto de tanto balançar Entendi Oi? Uhum Agora eu entendi qual é a sua Você não é o Rodolfo Ah É claro que... Veram? Essa é a nossa chance de falar a verdade Tá... Ok Ah Senhor É... Eu não sou o Rodolfo Eu sinto muito desapontá-lo E eu não sou a Letícia Ah... Eu fui enganado Estamos aqui pra investigar um assassinato que ocorreu no parque algumas noites Por favor, ajuda a gente Ah... Eu ainda estou sentindo enganado... Ah... Advogado Ah... Por favor, senhor Certo Eu ajudo Mas com uma condição Ai, meu Deus Que condição? Quando estiverem encerrando o caso Vocês tocarão o miojo pingado What? Ah... Acho que eu não tenho escolha, não é? Ok Tudo bem Nós prometemos Vero Tem certeza mesmo disso? Bom Vale tudo pra resolver o caso, eu acho E além do mais Quem não iria fazer fila pra comer O vericinho Ojo É... Eu acho que faz sentido Ninguém faria fila Você não teria trabalho Esse é o meu filhão Gostei de ouvir, Rodolfo Peraí A gente não acabou de explicar que Você também, Letícia Ah... Sim? Ha... Ha... Vocês sabem mesmo como emocionar esse velhote aqui Sabiam? Enfim Que era mesmo que... Você queria ouvir? Bora falar, Nilce Olá! Olá! Corro, Paco Ah... Ha... E agora ele voltou a falar com o pássaro Como que eu faço pra ele falar com a gente? Ah... Cara Eu não sei Eu tenho que apresentar alguma coisa Talvez Pedir Sobre a foto Eu tenho algumas coisas que eu posso apresentar pra ele Pra falar a verdade Hum... Eu acho que o detector de metade definitivamente não é uma delas Mas... Ainda assim Ele nos ajudou uma vez Não deve nos ajudar de novo Tá Eu vou perguntar sobre a foto É a única coisa que eu consigo imaginar que... Faria o assunto do assassinato começar, não é? É o que eu quero saber aqui Aham Já vi Ah... O senhor sabe de alguma coisa sobre isso? Rodolfo Não... Meu nome é Fênix, mas tudo bem Não se acanhe Pode me chamar de papai What? Não! Fênix! Papai, você sabe sobre isso? Eu não acredito que eu tô fazendo isso Aham Umas noites atrás lá no lago Sim, sim Eu sei da história toda Eu vi tudinho O quê? Conta pra gente Quanto que você ouviu? Não, eu... Eu acho que eu posso Quer dizer, vocês... Já que vocês vão tocar o negócio e tal, né? É, nós definitivamente vamos O que que você viu, cara? Ah, era exato, eu não me lembro Eu já tinha escurecido, então Devia ser de noitinha, assim Foi depois da meia-noite, mas deixa pra lá Vira, cala a boca Deixa o cara falar Foi depois que eu ouvi um bang Ensurdecedor E dei uma olhada lá fora Depois eu ouvi outro bang Ah, eu ainda não sei se esse bang é o da válvula lá do Mauro Mas tudo bem Não muito depois, o barco voltou E esse jovem passou pela minha janela Murmurando uma coisa pra si mesmo, é Foi isso aí Murmurando o quê? Foi, ah... Ah, o que que foi? Ah, eu esqueci? Ah, foi... Eu lembrei... Lembrarei quando for no julgamento até amanhã Eu prometo Não é bem o que eu queria, mas... Temos que descobrir o que foi antes disso Ai, caramba, cara Como que eu tiro isso dele agora? Eu tenho uma máquina que faz ele lembrar das coisas Eu tenho que ter alguma pista aqui, né? Que faça ele se lembrar Sobre o lago? Não A pistola tá... Não, ele não viu pistola nenhuma Segunda foto do lago Isso poderia ser, mas... Coisa é... Eu não quero perder tempo dando prova errada aqui Porque senão... Tá, calma lá Oh, pera! Ok Isso é um chute, mas... Venham comigo Talvez o pássaro, por ser um papagaio Ele repita tudo o que ele ouviu E se ele ouviu o espada falando algo Ele repita isso Caramba Que papagaio incrível Bom dia, papagaio Ok, ele não quer repetir nada Fuck Ah, olá Ah, qual é? Ele me ignorou Ah, tá aqui Não é o papagaio Esqueceu, Letícia Tem que chamá-la Pelo nome primeiro Pelo nome? Nilce Oi, tudo bom? Olá, olá Corrupaco O que é com o Paco, velho? Viu? Legal Quer dizer então que o nome da ave é Nilce Igual aquela atriz do Grey's Anatomy Que pena que ela só sabe falar olá A Nilce sabe falar uma poção de coisas Só precisa ouvir as palavras secretas As palavras secretas? Ah Conte-me mais sobre essas palavras secretas, Nilce Ah, minha memória só anda piorando esses dias Por isso eu sempre falo as coisas importantes pra Nilce As coisas importantes, ah? Será que... Nilce Qual é a senha do cofre? Dois, oito, um, dois Corrupaco Isso Epa, Nilce, sua fofoqueira Nilce, meu saber É ter uma questão de raciocínio rápido E de ter uma mente criminosa, é Vai logo Alata número Qual é, Alice? Não me envolve nos seus esquemas de roubo, não É por isso que eu tô tava na cadeia pela segunda vez, já Anive só Pois é O Marcelo passou aqui ainda agora Marcelo? Aham O menino da vizinhança Aquele que você sempre fazia chorar, lembra? Tava vestindo um casaco velho e feio Dá até pra ver que começou a criar uns fiapos de barba What? Ele deve estar falando no espetor da spa Ah O Marcelo, é claro Ele veio e falou que tinha que ir pro tribunal amanhã É sério? Algo me disse que a gente não vai conseguir arrancar nenhuma informação útil desse senhor Alice, talvez seja melhor irmos embora É, eu acho que sim Ah, espera Eu tenho mais uma coisa pra perguntar aqui Nilce, Nilce A gente tá esquecendo de alguma coisa Corrupaco Não esqueça o DL6 Corrupaco Ah Pera Oi? O que foi que ela acabou de dizer, Vero? Não Eu tava certo Repete, Nilce Não esqueça o DL6 Corrupaco O que? O DL6 O incidente Ei, senhor Quer dizer Papai Não Está ficando muito estranho Quem é esse homem? Pera, a gente saiu Por que será que aquele pássaro, a Nilce, sabia sobre o DL6? Ah Ela definitivamente ouviu o espada falando, não é? Era a minha teoria Temos que descobrir quem é aquele velho Ah O que foi? Ele trecou a porta pelo lado de dentro Por quê? Ué Eu queria falar mais com a Nilce Afinal, quem é esse velho? Eu tenho um palpite Mas eu acho que precisamos dar uma pesquisada no DL6 Talvez ele venha se perguntar pro Inspetor Gaspar E é o que nós vamos fazer Ainda hoje Embora eu esteja morrendo de exaustão Mas nós vamos lá Eu amo essa música do Samurai E aí, meu chapa Ah, quanto tempo? Ah Você não parece muito animado Não é como se você estivesse morto de tanto falar, mas Na verdade, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta Tô ouvindo Você quer devolver o Detector de metade lá, pegar o míssil Eu adoraria, mas Me fale sobre o DL6, por favor Inspetor Gaspar, por favor, ajuda a gente Oi, como é que é? A gente precisa saber onde Quer dizer, a gente precisa saber sobre o incidente DL6 Foi quando o pai do Eduardo morreu Eu não consigo deixar de pensar que o incidente tem alguma ligação com esse caso Tem que ter Pra falar a verdade, eu Nem sei muito sobre o DL6 também O Sr. Espada nos proibiu de ler o processo E eu, como sou um bom garoto E ainda sendo assim Eu sei que também não posso mostrá-lo pra você, meu chapa O quê? Não Mas, mas, mas Se conseguirem me convencer de que o incidente DL6 tem alguma relação com esse caso Bom, acho que aí Ia ver se dava pra abrir o processo Ok Então eu tenho que provar pra ele, não é? Com o depoimento do papagaio Vai ser muito hilário se apresentar isso no tribunal, não é? Vamos lá Isso O que é isso aí? Papagaio? Papagaio do velho senhor que mora na locadora de barcos A.k.a. Nilce O papagaio sabia do incidente Nilce? Quer dizer, do incidente? O DL6 Como é que é? Será que ele é um dos culpados? Nilce, Nilce A gente tá esquecendo de alguma coisa Uhul Paco Isso vocês já viram Não esqueça o DL6 Uhul Paco Hã? É Uhul Paco Com certeza foi aquele senhor que ensinou essa palavra a ela Ah, mas Como é que esse velho ia saber de alguma coisa do incidente DL6? Espera aí E se Hã? E se houver sim uma negação entre o velho senhor e o DL6? Ok, talvez não seja o que eu tava pensando do Dele ouvindo espada Mas serviu de qualquer jeito Ok, eu acho que agora eu consegui a atenção do Gaspar Não Eu tenho que falar com ele sobre isso Sabe locadora de barcos da perto do Lago Cabassa? Ah, ela O senhor que administra será testemunha no julgamento de amanhã, não é verdade? Quer dizer, isso foi o Fênix falando Desculpa Ah Como é que... Isso era pra ser uma informação confidencial, rapaz Meu chapa, quer dizer Se bem que... É esse velho... Sabe quem é esse velho, senhor inspetor? Ah, pra falar a verdade... Não Ele é um bicho estranho Até agora eu não consegui arrancar nenhuma resposta direta dele Ontem eu declarei que ele não era convencente o bastante Pra depois não como testemunha Por isso chamamos a senhorita Sheila Paixão no lugar dele Já... Quem ele é... A gente não faz a menor ideia Hum... Muito suspeito, eu diria Hum... Muitos zooms nesse episódio Aham Ah... Entendi Tá parecendo que vocês precisam de informações sobre o incidente da L6 É, nós precisamos Seguindo aqui, fica o arquivo da delegacia Eu vou dar a permissão especial pra vocês dois entrarem lá e procurarem o que precisar Ai meu Deus, o Gaspar é incrível Legal Manda um beijo, espetor Gaspar Beleza então, Vero Ao arquivo Eu acho que chegou a hora da gente encarar o passado do Eduardo É Vamos Para o arquivo No próximo... Brincadeira Eu adoraria encerrar esse episódio Eu não faço ideia de quanto tempo falta pra gente terminar essa investigação Mas... Eu espero que esse seja o último 26 de dezembro, departamento da polícia Arquivo Local Nossa Incrível O... O quanto essa sala tá suja Não é... Não foi por isso que a gente veio aqui Acho que 10 anos de arquivo significam 10 anos de pó Bora achar o material do DL6 E rápido Porque eu tenho isso Que é terminar logo esse episódio 15 anos atrás O Eduardo e eu Tínhamos só 9 anos Estávamos quase terminando o quarto ano E... Ele mudou de escola de repente Foi por causa do DL6 Veram? Eu descobri o nome do arquivo Quer dizer, eu descobri onde o arquivo tá Ah, valeu Pra achar ele É só me dizer o que quer sobre o incidente DL6 Que eu pego o arquivo certo Ok, bem útil da sua parte Mais uma... Estratégia de game design aí Mas... Pra começar, vamos conferir os fatos principais Eu preciso de um resumo do caso Tá legal Resumo, resumo... Achei! Toma 28 de dezembro de 2001 Exatamente 15 anos depois do dia de depois de amanhã Muitos depois também Ou seja Daqui a dois dias o caso será encerrado O incidente ocorreu no elevador do fórum local Que... Como é que é? Fórum local? Tipo... O fórum em que o julgamento De agora tá sendo feito? É o que parece Houve um grande terremoto Raríssimo de causa desconhecida Às duas da tarde daquele dia Parte do prédio desmoronou Por não lidarmos com terremotos Ele ficou 100% sem energia Como assim, cara? Vocês não lidam com terremotos? Nossa, eu nem sabia que podia acontecer terremotos assim aqui Que bizarro Tá ficando comum O que é isso? Foi então que três pessoas ficaram presas no elevador Levaram cinco horas para realizar o resgate de todos lá Aquele é o Eduardo E o pai dele Cinco horas É... Pera Imagina só como foi Assustador Ainda mais no escuro Foi a Alice que falou isso Fala Faltou oxigênio no elevador E os sobreviventes desmaiaram Sobreviventes? Uma das três pessoas no elevador levou um tiro Bem no coração O pai do promotor Espada, né? É... É o que parece Ele tinha dito que viu o pai dele sendo barilhado Bem diante dos seus olhos Ou seja O Eduardo Espada era um dos demais sobreviventes do elevador Ah... Pobrezinho, cara Com nove anos só Tem aí alguma informação sobre a vítima O pai do Eduardo Por favor, diz que não... Tem sim Me dá só um segundo Vítima, vítima Aqui, achei Boa Gregório Espada 35 anos Advogado de defesa Que hoje teria 50 anos se estivesse vivo Após perder o julgamento naquele dia Ele entrou no elevador com o seu filho, Eduardo Eduardo? Eduardo Espada, claro Duh Quer dizer então que ele estava no elevador junto com o pai Eu acabei de falar isso lendo o outro arquivo Enfim Ah... Com base no ângulo da bala e nas demais provas Não pode ter sido suicídio A arma do crime Uma pistola Foi encontrada dentro do elevador Ela havia sido disparada duas vezes Duas vezes? Espera Eu já ouvi isso antes É igual ao que aconteceu agora Espera É igual ao que aconteceu no nosso caso Aham O que isso significa? Eu não sei Mas isso está muito suspeito E por falar em suspeito Eu quero os dados do suspeito Tem alguma informação sobre o suspeito do crime? É bom que tem Porque agora eu fiquei interessado Hum... O cara que foi preso graças a minha mãe Me dá só um segundo Achei Um homem que foi preso como suspeito do DLC E se chamava... Iani Ogurti? Olha o que parece Ele trabalhava no tribunal Era esse cara Só pode ser ele, não é? Deve ter sido ele A terceira pessoa no elevador Mas por que ele faria isso? E sendo assim Só pode ter sido ele o assassino Mas Foi declarado inocente Graças ao seu advogado de defesa Roberto Raimundo Roberto A vítima do nosso caso Exato O suspeito Iani Og Não é iogurte Foi tão afetado pela falta de oxigênio Que teve até lesão cerebral Ele perdeu completamente a memória De estar no elevador Depois disso Ele foi declarado inocente Então Desapareceu Hum... Onde será que o iogurte foi parar? Eu vou falar iogurte agora Eu não consigo ler isso de outro jeito Talvez esteja ainda mais perto do que pensamos Hum... Agora eu acho que entendi O que aconteceu no DLC O que aconteceu no DLC em geral Só não sei ainda que tipo de impacto Isto tudo causou no Eduardo Eu acho que já entendi todo o caso Eu não vou mentir Eu acho que já sei quem é todo mundo E tudo mais Hum... Vamos levar o processo inteiro É coisa demais, Vero Não dá pra tirar tudo daqui Tem razão Tem razão Que tal a gente levar só o que a gente precisa Seria mais conveniente pro jogo também Processo DLC juntado aos autos do processo Nice Certo Eu acho que já pegamos tudo que dava pra pegar aqui Agora é só esperar até o julgamento amanhã Eu quero só ver como o papai vai se sair no tribunal É, isso vai ser interessante Mas eu vejo vocês finalmente No próximo episódio de Ace Attorney Phoenix Wright O qual iremos esmascarar o crime Eu não sei Enfim Muito obrigado pra assistir Eu tô exaustado Eu vou dormir Tchau Tchau